Afterglow Afterglow é sobre recomeço Como banda, a gente passou por muitos problemas pessoais nos últimos 6 anos Então parecia natural que a gente tivesse uma hora que parar pra poder avaliar o que a gente vinha fazendo Porém, eu acho que tanto o sonho quanto a vontade de continuar esse projeto da Taunting Glaciers Foram ainda maiores do que os percalços E o engraçado é que agora que a gente tá em 3 Parecia a conta certa pra recomeçar toda essa jornada que a gente vislumbrou há anos atrás Eu gosto dessa qualidade meio cinematográfica que essa música traz nas guitarras Porque relembra tudo que a gente já vinha fazendo com a Taunting antes desse álbum E gosto também como isso vai tudo virando uma grande massa de ruído Pra então acabar em absoluto silêncio E aí E aí E aí E aí E aí